Para aumentar as opções de cultivares nacionais, a Embrapa possui um programa de melhoramento genético do morangueiro. A pesquisa é realizada em conjunto entre quatro unidades da instituição e tem como objetivo desenvolver cultivares que se adaptem às condições das principais regiões produtoras do país. Dados da Embrapa mostram que, por ano, o Brasil cultiva mais de 4 mil hectares de morangueiro, com produção de aproximadamente 165 mil toneladas. Esses números estão longe dos principais produtores mundiais, como a China, que produz mais de 3 milhões de toneladas, e os Estados Unidos, com mais de 1 milhão. Atualmente, a maioria das cultivares utilizadas no Brasil são americanas e boa parte das mudas são produzidas na Argentina e no Chile. Entre as décadas de 60 e 80, a Embrapa lançou sete variedades nacionais, que hoje estão desatualizadas para o setor produtivo. Para aumentar as opções das cultivares nacionais, a Embrapa possui um programa de melhoramento genético do morangueiro. A pesquisa é realizada em conjunto entre quatro unidades da instituição e tem como objetivo desenvolver cultivares que se adaptem às condições das principais regiões produtoras do país. O melhoramento é feito a partir do banco ativo de germoplasma, estrutura localizada na Embrapa Clima Temperado, utilizada no resgate, na caracterização e na conservação do material genético. Ele possui os materiais bases do programa, ou seja, esses materiais são oriundos principalmente de outros países, que por meio de convênio nós fizemos importação desses materiais. Avaliamos o comportamento dele nas condições nacionais, nas condições de cultivo aqui do Brasil. E a partir daí, nós utilizamos os que mostram as características de interesse no nosso ambiente para cruzamentos e a obtenção, então, de possíveis cultivares. Após os cruzamentos, são selecionados os materiais com características promissoras relacionadas à coloração da fruta, ao teor de açúcar e à resistência a pragas e doenças, por exemplo. A partir dessa seleção, os materiais são cultivados em propriedades rurais e avaliados em condições reais de produção. Aqui na família Bonema, nós temos uma unidade de observação dessas seleções avançadas. Nós fazemos avaliações de comportamento de produção, qualidade de fruta e adaptação desse material às condições de cultivo do produtor. O produtor, ele tem, tradicionalmente, ele cultiva variedades cuja origem normalmente são americanas, de mudas que vêm da Patagônia. Então, é extremamente importante para nós, para o trabalho da Embrapa, testar esses materiais numa condição de trabalho, numa condição de real. Ao lado das seleções que nós estamos testando, o material de comparação são as variedades comerciais. E para que esse ativo, essa seleção, possa se transformar numa variedade comercial, ela tem que ter atributos melhores que as variedades que estão disponíveis no mercado. Na propriedade da família Bonema, em Pelotas, a cultura está presente há mais de 40 anos. Aqui, 10 seleções avançadas estão em avaliação. A família participa do programa de melhoramento e observa a qualidade dos materiais desenvolvidos há mais de 4 anos. Tem variedades aqui que são boas, muito sabor, muito bom. A produção dela é boa também. Tem variedades, tem frutos bonitos, né? Começam a produzir cedo. A gente vê que, assim, de problema de solo, de fungo de solo, elas não são mudas, plantas sadias. Então, eu acho que futuramente vale a pena. Diego observa que as variedades da Embrapa se desenvolvem no período adequado de plantio, o que pode atender uma das principais necessidades do produtor na região. O plantio do morangueiro no sul do país acontece entre março e maio. Mas como as mudas são importadas, acabam chegando após os principais períodos de plantio. Essa observação que o produtor faz ajuda os pesquisadores a direcionar o melhoramento. É muito importante a percepção do produtor dos materiais. Ele é o nosso alvo principal. Então, a opinião dele e a análise crítica sobre esses materiais é fundamental para que a gente tenha o desenvolvimento em conjunto entre pesquisa e setor produtivo. Então, desenvolver uma variedade nacional adaptada às condições locais, com boa característica de fruta, com firmeza, brilho, é extremamente importante. E isso também vai impactar no produtor, com uma redução do custo de produção, com a possibilidade de produtores viveristas locais produzirem mudas, para que o Brasil deixe de importar, reduz a importação, reduza o despêndio com divisas, e poder oportunizar esses produtores para ter uma muda de boa qualidade, com uma variedade nacional e com possibilidade de plantio cedo. O plantar no final do verão, início do outono, é extremamente importante, porque o produtor pode se capitalizar mais rápido, entrar em produção e aproveitar principalmente aqueles dias feriados, como o dia das mães, por exemplo, que os valores do morango no mercado local, nos mercados, são mais interessantes, mais importantes para o produtor. Uma das características buscadas nas cultivares é a produtividade. Mas a seleção também leva em consideração aspectos como a adaptação às condições climáticas e resistência a doenças. E, claro, há características de cor e sabor voltadas ao consumidor brasileiro, que prefere morangos com alto teor de açúcar e coloração avermelhada. Uma variedade é importante quando ela gera renda para o produtor, ela reflete na economia da propriedade rural e ela atende à exigência do consumidor. Então, esse tripé Embrapa, pesquisa, produtor rural e consumidor é extremamente importante para que um material, uma variedade, uma cultivar, tenha um posicionamento importante no mercado. Ele tem que ser aceito pelos produtores e tem que ser aceito pelo consumidor final. No momento, o programa está em fase de avaliação das seleções junto ao setor produtivo. Os pesquisadores ainda não têm previsão de lançamento, já que para ofertar novas variedades, é preciso realizar testes contínuos com os materiais selecionados. Nós dependemos muito dos resultados que a gente vai obter. Se a gente não tiver segurança em lançar um material, a gente prorroga por mais um ou dois anos de avaliação. E esse conjunto de avaliações, ela passa muito pela percepção dos produtores. Então, nós testamos em produtores de várias características, ou seja, produtores orgânicos, produtores com sistema fora de solo, produtores pequenos produtores, grandes produtores, para que a gente tenha diferentes percepções, porque eles também procuram diferentes materiais. A ideia é, ao longo dos anos, nós irmos gerando cultivares com diferentes características e talvez direcionados a diferentes regiões do país. Hoje o país possui duas ou três cultivares que são plantados em todas as regiões. E nós sabemos que países que já estão um pouco mais evoluídos na cultura do morangueiro, as cultivares são recomendadas por região e por sistema de produção. No Brasil, nós ainda não temos essa distinção. Então, o ideal é que no futuro nós tenhamos cultivares voltados para a região sudeste, cultivares voltados para a região sul do país, porque o clima é muito diferente e as condições de cultivo também possuem suas particularidades. O programa de melhoramento é realizado há mais de dez anos, com avaliações nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essas regiões apresentam os estados com maior produção de morango, como Minas Gerais e São Paulo. O tempo para lançar uma nova variedade no mercado é de oito a dez anos. Após ser registrada junto ao Ministério da Agricultura, a cultivar é licenciada a viveiristas para que possam produzir e disponibilizar as mudas aos produtores. Inauguradas em Cruzalta duas agroindústrias familiares. A Agro Sininski produz ovos coloniais e a Agroindústria Beck comercializa mandioca e morangos congelados. O que você espera com a agroindústria? É o seguinte, tenho os dois filhos, eu vou tocar até o que eu puder, e os filhos estão interessados, aí eles vão ter que tocar, né? E vendem para quem? Nós vendemos para a merenda escolar do município, para a prefeitura de Cruzalta, para as escolas estaduais, que a gente tem uma entrega agora em dezembro, eles fazem os kits de entrega, né? Temos também para o restaurante popular. Em Cruzalta, nesse ano, apesar de todas as dificuldades e desafios, nós tivemos a inauguração de quatro novas agroindústrias e vamos ter mais duas em dezembro. Ao todo, o Rio Grande do Sul possui 1.500 agroindústrias familiares certificadas pelo governo do estado e existem outras 1.838 em fase de legalização. Tudo isso nasceu porque houve uma mobilização. Existe um programa estadual da agroindústria familiar, da nossa Secretaria da Agricultura, e a Imater é contratada pela Secretaria da Agricultura para fazer esse trabalho no campo, levar até a última milha, estar junto com nossos agricultores, nossas prefeituras, mobilizando para que as agroindústrias efetivamente aconteçam. Todos os dias a gente tenta lá na Secretaria desburocratizar da melhor forma para poder facilitar a vida do produtor aqui no campo, facilitar a vida do nosso pequeno produtor que quer agregar valor a esse produto e comercializar ele em todo o território gaúcho. Isso traz o desenvolvimento para a comunidade, principalmente porque achamos que existe consumidor. E novos agricultores fomentando, e a Secretaria, conjuntamente com a Imater, que realmente tem que fazer esse trabalho, elogiável, tem que mais pessoas fixa no campo e na zona rural, porque isso demonstra produtos de qualidade. E veja a seguir, variedades de oliveiras serão importadas para avaliação no país, e as lavouras de alho começam a ser colhidas na região da serra. Nós já voltamos.